ELEIÇÕES 2020 A TV Sorocaba SBT realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. O formato, as regras e condições foram aprovadas em reunião com os representantes de todos os candidatos. A Justiça Eleitoral também está informada e a ordem de participação foi definida em sorteio. A entrevista será ao vivo e o candidato terá cinco minutos para responder as perguntas. Todos os protocolos de segurança sanitária por causa da Covid-19 são respeitados pela TV Sorocaba SBT e assim também pelos candidatos. Exatamente por isso, o candidato não estará aqui no estúdio. Ele dará a entrevista em uma outra sala aqui mesmo na emissora. E pela ordem de participação, a entrevista hoje é com o professor Flaviano Lima, do Avante, que não está coligado com nenhum outro partido nessas eleições. Candidato, a gente agradece a presença do senhor, a participação. O senhor terá cinco minutos a partir de agora. A primeira pergunta é como o senhor vai fazer para conseguir a retomada do desenvolvimento econômico depois da pandemia do coronavírus. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria primeiro me apresentar. Sou o professor Flaviano Lima e para todas as pessoas com deficiência visual, eu estou utilizando uma camisa amarela, polo amarela, calça jeans, tem 1,82m de altura. E nós estamos aqui para fazer uma grande inovação na área da educação. Nós já temos experiência na educação básica, na educação superior e a gente vai avançar. A nossa proposta é criar uma grande autarquia da educação na cidade de Sorocaba, de forma que ela tenha autonomia de gestão financeira, administrativa, jurídica e consiga ter agilidade na solução de todos os problemas. Então, a gente vem trabalhando bastante para que, a partir do nosso plano de governo, a população entenda. E olhando a nossa capacidade de trabalho, nossa formação, ela saiba que a gente pode fazer a diferença aqui em Sorocaba, porque nós já fizemos. Professor, o senhor já falou então sobre educação, seria a minha próxima pergunta. Vou repetir então a primeira pergunta. Como recuperar a cidade, como voltar a desenvolver economicamente após a pandemia do coronavírus? Ah, certo. A gente tem um projeto, a partir da nossa experiência, sou economista, professor de economia e há mais de 20 anos, trabalho justamente com a geração de emprego e renda, fazendo projetos do BNDES, do PROGER, a partir da empresa Júnior e também enquanto consultor. Nosso projeto está trazendo uma grande inovação, que é a criação do Fundo Garantidor de Crédito, do programa Sorocaba Garante, de forma que a gente possa atender uma gama de microempresários, microempreendedores individuais, até aqueles que têm com restrição, através de um fundo que vai dar um aval, uma fiança para que eles possam pleitear no sistema financeiro crédito e, dessa forma, expandir os seus negócios. Da mesma forma, um grande programa de renda, de qualificação da família sorocabana, principalmente aqueles, as pessoas adultas e jovens que estão no programa Bolsa Família, com valor suplementar de R$ 50,00, desde que estejam estudando, fazendo cursos técnicos, fazendo cursos profissionalizantes, para que a gente possa ampliar a qualidade do nosso mercado de trabalho e a formação de todos os nossos jovens e todas as nossas pessoas e cidadãos aqui da cidade de Sorocaba. Então, é um projeto novo, a gente vai trabalhar a atração de empresas para Sorocaba, nós vamos focar muito também numa nova visão para o Distrito Industrial do Éden, que vai se chamar no Polo Industrial de Autotecnologia do Éden Cajuru, que Sorocaba tem que estar, sim, no circuito econômico de todo o Brasil, inclusive da América Latina, é um compromisso que a gente assume. Agora, candidato, o senhor falou ali no começo sobre autarquia na área da educação e no plano de governo do senhor, o senhor também fala de autarquia na área da saúde também. A secretaria sozinha não consegue tomar conta, precisa de uma autarquia também, na opinião do senhor? Exatamente, está no nosso projeto, porque hoje educação e saúde representam 65% do orçamento da prefeitura e é da mesma forma a saúde a gente tem que dar agilidade, o secretário tem que ter condição de resolver os seus problemas e executar e não ficar andando de secretaria em secretaria quase que ajoelhado pedindo as coisas, porque são outros secretários no mesmo nível. Então, a gente tem que dar essa autonomia para que a área da saúde de Sorocaba avance. Temos que trabalhar muito com os nossos mais de 2.700 profissionais da saúde, entre médicos, dentistas, enfermeiros, terapeutas e todas as demais áreas da saúde, porque eles conhecem os problemas da cidade para nós construirmos. E daí, em seguida, estarmos aplicando as tecnologias, nós já temos essa experiência, inclusive a partir do parque tecnológico. Então, é o grande objetivo nosso fazer essa transformação, começar a resolver para valer as filas na nossa cidade de Sorocaba, porque não basta tentar fazer o famoso mutirão, todo mundo está cansado disso porque não resolve. Porque depois do mutirão tem que ter diagnóstico, tem que ter os exames, muitas vezes algumas cirurgias para coletar material e nós temos daí o devido tratamento. Temos que reestruturar efetivamente a área da saúde, valorizando os nossos profissionais da área. Secretário, agora sobre segurança, o senhor propõe que a guarda tenha uma articulação maior com a Polícia Militar, Polícia Federal e as Forças Armadas, candidato. Como fazer isso? O senhor tem menos de um minuto. Da mesma forma que nós contribuímos na região metropolitana com a criação do GAMESP, o Gabinete Metropolitano de Segurança Pública, nós vamos criar o GASESP, o Gabinete Sorocabano de Segurança Pública, incluindo todas as Forças Armadas de Segurança Pública, para que a gente consiga construir efetivamente uma política de segurança para Sorocaba e agir fortemente, aparelhando melhor a nossa Guarda Civil Municipal, de forma que Sorocaba efetivamente tenha redução dos indicadores e que nós possamos trazer segurança para toda a nossa população. Candidato, o senhor tem 15 segundos, pode fazer suas considerações. Eu quero pedir o seu voto. Sou o professor Flaviano Lima, vote 70. A nossa candidatura não tem recursos públicos. São mais de 3 milhões já dentro das campanhas com recursos. O seu eleitor, que está sendo utilizado e poderia estar na segurança, na saúde, poderia estar em valor. Maravilha, candidato. Acabou o seu tempo. Muito obrigado pela sua participação.